Que desespero, meu irmão, tá todo mundo correndo Fez um carambolo, deixou no alto Eita peste, meu Deus do céu Meu boné, meu boné Tá filmando a gente na chuva ali, ó Esse aí desceu em pé, pai Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, mano Tá todo mundo correndo, mano Essa estrutura aqui, ela tá balançando aqui, ó Mas tamo aqui, ilhado Cacacá tá triste, acabou a lata Meu Deus, caramba, cuíba tá em trevas, mano Meu Deus, vai morrer, gente Hoje vai morrer, gente Olha, segura, segura, segura Segura aqui, meu Deus do céu Olha que situação tensa, mano Nós tá aqui agora, nós tentamos sobreviver e escapar aqui, ó O cara deu um bugalô ali, véi E aí, Cacá Valeu as duas latinhas de energética? Salve, salve, rapaziada O colecionador na área, olha quem tá junto aqui comigo Do meu lado, ó Lelão do abacate turbo Hoje a gente tá aqui no BMX Carapicuíba Campeonato Mundial, mano, de BMX E olha que legal Esse ano, mano Não tá chovendo Mostrando pra vocês aqui, ó Olha que da hora O negócio todo ano é transmitido na Globo A partir das nove e meia da manhã E é sucesso, hein, mano? Que dia que é hoje, Lelão? Hoje é dia 28, né? Dia 28 de janeiro aqui Eu acho que é 28, confia Daqui a pouco os caras vão começar a pular aí, ó A gente vai filmar tudo aqui, ó Nós estamos aqui com o camarote aqui, ó Caramba Tá cheio já, hein? Tá cheio, hein, mano? Tá cheio Olha a galera aqui, ó Curtindo aqui Vai bombar hoje Outra, tem um outro camarote lá Do outro lado lá também, ó Galera ali Acompanhando Vamos ver a outra arquibancada Tem mais uma arquibancada ali, ó A galera aqui E tem uma outra arquibancada ali, ó Outra arquibancada não, né? Tem até a galera ali Ah, ali é o camarote, ó Ali é a galera aqui Olha lá, olha lá, olha lá Aê! Começou a borracha! Ao vivo é assim mesmo Nossa, eu peguei os três, mano Que lindo, mano Que lindo Esse é o Brasil que nós quer, ó É, caramba Só vamos, pai BMX Carapicuíba Olha o drone Chama Chama que o drone tá filmando Tá começando aqui o BMX Carapicuíba 2024 É a final hoje, borracha Só vamos E olha aí o BMX Carapicuíba O borracha tá voando, pai Cê é maluco Ele vai que vai embora Vamos ver Ó Ali, mano Ali tem uma rampinha Olha, olha, olha Vai alto, mano Cê é louco, velho BMX Carapicuíba Os borracha vêm retornando ali, ó Da hora E só vamos, pai Carapicuíba Vencedor vai levar o carão pra casa Olha que maravilha Foca, foca, foca Uou, que demais, mano Olha lá, tá vindo o outro, tá vindo o outro Olha aqui, ó Uou, emoções fortes podemos sentir nesse momento E aí, ó, junto com nós aí, ó Não dá nada Só celebridade, né? Lelão, abacate, grilo aqui Aí sim, ó Os menores aí, ó Os menores tá ativado Olha que da hora, gente Olha, olha Só aquecimento Só aquecimento Aquecimento? Uou Faz seu nome, borracha Que demais Foca aqui, ó Foca aqui Ah, ele não fez manobra E agora o Spider O Spider tá voando Uou O Spider, mano É louco, mano Só vamos, borracha Só vamos Não vem mais ninguém Tá vindo Tá emocionado Pegou velocidade Subiu Nossa, velho Deu um 360 Subiu Deu um backflip Não sei se é backflip, não Confia Uuuu Confia Confia Tá vindo mais um, borracha Olha só, mano Cê é louco, velho Ó, tirou as mãos Mão pras costas, hein Caralho, o bicho é o Iori, mano Deu pé e mão nas costas, mano Que lindo Vai, vai Voa, garoto Voa Vem ali, ó Eita peixe, mano Imagina quando o evento começar, mano No braço As meninas talento de Carapicuíba ali, ó Próximo time ali, ó As meninas tá treinando ali, ó As futura atleta de Carapicuíba Vem lá Felipe Maneirinho no rolê, ó Que demais Olha Só vamos, pai Olha o borracha voando ali, mano Agora sim, foi blackflip Foi bom bombó Jogou pra cima Vai, borracha Faz seu nome Olha, a câmera desfocou, mano Tá vindo outro Meu Deus do céu, mano Esse é o Brasil que eu quero, mano O cara deu um bugalô ali, véi Cê é louco, mano Caralho, mano Cê é louco, véi, mano O cara fez um quadrado de 8 ali, mano Não sei, viu Podemos sentir Boa emoções fortes ali, mano Só vamos, pai Mas, gente, ó Que bancada lá Esse menino vem Que vem galudo, ó Vem que vem galudo, ó Vem que vem galudo Olha Cê é maluco, pai Fez um carambolô Deixou no alto Tá voando Borracha Tudo que é bom tem um fim E só salsicha tem dois, né, Lolão? É Tá foda, mano Começou a garoar Parece que vai chover Lá em Alphaville Olha como é que tá Lá em Alphaville já tá chovendo Só que lá não desiste Qual que é aquela banda ali De pagode ali Tá ali? Negritude Junior Negritude Junior Tá ali, ó Chamando chuva Parece que já era o evento Mais um ano Não sabemos ainda Começou a garoar A galera tá ali E é o seguinte Todo ano chove E não podia ser diferente, né? Esse ano Meu Deus do céu, mano Mas nós estamos aqui Nós estamos aqui se molhando, pai Aqui tá caindo água Meu Deus do céu Isso quer ter solzão Mas não tá Tá sendo solzão, não Olha os pibos caindo, ó Meu Deus do céu, mano Olha o chão Ô, rapaz, ó O dia tá bom Começou Olha o passeio pra trás aí, gente Meu Deus do céu Tá molhando ainda, mano Vai pra cima Vai pra cima Olha os pedronos, não É passarinho mesmo A galera tá indo embora O evento tá acabando Meu Deus do céu, mano Tinha tudo pra dar certo É mais um ano Mais um evento Meu Deus Isso a Globo não mostra, mano A gente tá aqui, pai Vem mais um ano Os bichos que voam tá ali, mano Eles não vão parar Tá caindo água na lente Meu Deus, mano O Pirula tá em casa O Pirula O Pirula deu sorte, mano Cacá Não dá nada Não dá nada Olha como é que nós estamos aqui No sufoco E começou a bater frio Agora fez frio Agora esfriou Caramba, mano Os caras já pararam de cantar? Parou, agora Parou? Eu acho que para Mas e aí Eu acho que a pista Nesse nível de água aqui Acho que eles não descem mais não, hein, mano Não sei, mano E nós estamos aqui Nesse veneno aqui, ó Tá chovendo Tá brabo Lelão não consegue nem atender o celular Olha Gente, o evento foi cancelado Devido a chuva Agora tá no barro puro Tá no pelo, no pus No pix No pai, no parme E no barro agora Agora o negócio Tá, Deus dará Tá começando a chover Nós não sabemos o que a gente vai conseguir fazer, mano Vai morrer, gente, mano Tá forte Vai tá aqui molhado Vai tá aqui molhado Vai tá molhado Cacá? Confia, confia Cacá tá realizado Ele ganhou um energético de graça, mano Olha Vê se dá pra subir aí Depara a raia aqui Vai morrer, gente, mano Começou Olha, barro de trovão, mano De raio Meu Deus do céu, mano Tá comendo a goteira, mano O maior campeonato de bicicletas do nosso planeta Mas que treta Deu ruim, começou A chover nessa parada O Lelão tava comigo O Brio lá deu mancada Debaixo de chuva O Claudinho tava logo com duas latas A chuva chegou e foi perdendo a graça O Ave 2 Periferia de Carapicuíba Do Brasil para o mundo A gente apareceu mais novo Rapaziada, exatamente agora 10 horas da manhã Tudo molhado Tá um cameraman ali, ó Guerreiro ali, ó É, caramba Tá filmando a gente na chuva ali, ó Verdadeiro, mano Pensou que ninguém ia ver ele Nós estamos vendo, pai Nós estamos aqui, borracha Nessa luta Junto com você Camarote tá feliz Porque eles estão Camarote, ó Só diretoria de Carapicuíba ali, ó Todo mundo no seco Ouvindo música Tomando energético na faixa Assistindo televisão ali Tá tendo televisão Ó, o Lelão falou um negócio Que só Carapicuíba não tá aqui, né, Lelão? É, Jão Pra tá na situação dessa Pra tá na situação dessa, mano Tem que gostar muito A mulher manda a gente ir no mercado, filho Nós arrumamos uma confusão Nós arrumamos uma confusão, mano Olha Até aqui, ó O Cacá tá triste Acabou a lata Eles poderiam, pelo menos Mandar mais umas latas, né Poderia, né Aqui é a lagada, né, Cacá? O cara tá botando a culpa na Globo aí, mano Assistiu até agora Dita a palavra Globo no comentário aí, mano Pega a visão Os borrachas tão ali, ó Eles tão descendo, ó Ó o outro sem camisa ali, mano Vai morrer gente, mano Para com isso, pai Meu Deus, mano Esses energéticos que eles tão dando, né, mano Ó lá É o que restou, pai Olha 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 a bunda do cara Olha, olha, olha Esse aí desceu em pé, pai Ele tem problema, mano Vem vestir os carapicuíba É o que tá sobrando É o que tá tendo aí pra gente Olha só Mano, mano Pra nós Aqui já tá longe É porque a câmera vai longe, ó Pra nós já tá longe Imagina pra quem tá lá do outro lado, lá, mano Olha Não dá pra ver praticamente nada, né, mano Eita Brasilzão Olha lá, gente, ó A Monster caiu, mano Tá voando Se até a Monster tá indo embora Vai morrer, gente Eita, péssimo Meu Deus do céu Eu tô filmando isso Meu Deus Eu tô filmando isso na chuva Meu Deus Eu acho que no cara Tá o Red Bull que dava asa A Monster tá voando A Monster tá voando Tá voando, gente Olha Olha Meu Deus Que tragédia Que tragédia Sobe um aí Sobe um aí Sobe um aí Sobe um aí Sobe Sobe Meu Deus Meu Deus Tá todo mundo A galera tá correndo, mano A chumba Tá vindo de nada Meu Deus Meu Deus Meu pônei Meu pônei Caiu ali, ó Meu pônei Meu pônei Ô, ô Ô, ô Ô, Amas Pega pra mim Amas Aqui pra mim Vixe Obrigado Valeu, obrigado Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano A chuva Tá voando tudo Que desespero Meu irmão Tá todo mundo correndo Calma, Lelão Calma Não dá, mano Meu Deus A chuva Tá durando Tá todo mundo correndo Que tragédia, mano Meu Deus do céu Isso não podia ter acontecido Isso não podia ter acontecido Isso não podia ter acontecido Tá todo mundo correndo, mano Tá chovendo, mano Tá chovendo, mano Tá chovendo, mano Meu Deus do céu Vai morrer, gente, mano Você é maluco, velho Olha Olha a água Olha a água ali, mano Olha a água ali Como é que tá A criança mandando salve Meu Deus, mano Meu irmão Esse é o Brasil Que nós quer, mano Olha Tá todo mundo correndo Cabarote, mano O que foi isso, mano? Nós estamos aqui, Lelado Tá todo mundo se prendendo A chuva Tá vindo pra cá, mano É um desespero emocional Tá batendo frio, mano Meu Deus do céu, mano Olha Meu Deus, mano O que é isso, mano? Meu Deus Olha Todo mundo molhado, mano Todo mundo correndo Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra Olha, Lelão Não dá nada Não dá nada Cadê as latas? Misericórdia, mano Olha Os carros na rua Indo pra cada lado, mano Tá dando tempestade aqui, mano Olha só, mano Camarote do outro lado ali, ó Cadê? Ninguém mais desce, mano Olha do outro lado ali, gente Meu Deus do céu O Lelão O Lelão já tá todo molhado ali, ó Já tá todo molhado, Lelão Só prefeito A Globo não mostra isso aí, né? A Globo não mostra isso, mano Você é maluco Você é maluco, velho Você é maluco, velho É disso que eu tô falando Canal 1 colecionador Fazendo a cobertura completa Do BMX aqui, ó Deu ruim, hein, mano Deu ruim, mano Estralou tudo aqui, mano Você é louco, velho Só vamos Estamos aqui, galera Aqui debaixo, aqui da lona A galera tá segurando aqui Por causa do vento aqui Meu irmão Deu ruim esse BMX desse ano, hein, mano O Lelão acho que foi embora Não vi mais ele ali Nenhuma coisa Ali, ó Esse menino rasgou ali A lona ali, ó Meu Deus do céu, ó A lona se rasgou aqui A galera tá sobrevivendo Olha a água ali, ó O maluquinho tá ilhado Ali na chuva ali também, mano Ó O bagulho deu forte, mano Prefeitura aqui de Carapicuíba Mais um ano O BMX deu ruim Por causa da chuva E, mano, passamos veneno aqui agora Olha, olha Segura, segura 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 Que bagulho Segura O vento, o vento O vento vai arrastar todo mundo, mano Cê é louco, velho Ué, ué Os meninos É, o boné já ficou aqui pra trás, cê viu Eu filmei o boné voando, mano A galera aí, ó Caramba, mano Aqui nós tem duas opções Continuar sofrendo Eu tomar banho de chuva Os dois 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 Tá balançando o negócio aqui, ó A estrutura Ali, ela tá Essa estrutura aqui Ela tá balançando aqui, ó É, é É se ela balançar Mas ela tá enrolada aqui Vai morrer gente aqui, mano É Olha, olha Olha a situação que o Carapicuibano passa, mano E outra Vai passar no Carapicuibano e cru, hein Aí sim, ó Ó, hoje vai tá ao vivo no canal O Colecionador no YouTube Mostrar a resenha Meu Deus do céu, mano A galera tá indo embora Tem que mudar pra outro mês Todo mês de janeiro chove, né, mano Tem que tirar a rede Globo Tem que tirar a Globo, né Segurou o máximo aí Segurou o máximo Vem a chuva Tem que trocar o mês Se não trocar o mês, vai dar ruim, mano A emissora também Olha, os caras já tiraram a lona dali, mano Olha, esse é o Brasil que nós queremos Nós queremos sobreviver, pai Já arrancaram tudo ali, ó Olha E nós tá aqui segurando E o foda é que a chuva tá engrossando A chuva tá na diagonal Tá fudendo com todo mundo, ó Mano Meu Deus, mano Já tem uma bicicleta perdida ali, ó Morreu gente Falei pra vocês, ó Danada, ó Pessoal, todo mundo saindo feliz, ó Ó o Cacá ali Ó, Cacá Ó Ó, pera aí Pera aí, pera aí Calma, gente Deixa eu ir lá, mano Falou, rapaziada Falou Se fode aí Vambora, vambora Dá licença, licença Confia, confia Vou pegar minha carona aqui, pai Vou pegar minha carona aqui Meu Deus do céu, mano Eita, nós estamos filmando Dá licença, Cacá Tá, Berto Emoções fortes É, emoções fortes Confia, meu Deus, mano Vamos aqui Olha que situação Pensa, mano Nós estamos aqui agora Tentando sobreviver E escapar aqui, ó O Cacá pegou o carro Você se molhou? Eu tô de moto Meu Deus Vai morrer, gente Hoje vai morrer, gente Você me deixa ali na esquina Ali Perto do correio Ali Meu Deus do céu, mano Que situação Tchau BMX, mano Meu Deus do céu BMX acabando, mano Nós estávamos na resenha braba Ali em cima, mano Meu Deus do céu, mano Olha Não dá pra enxergar nada aqui, mano Não dá pra ver nada Nem ninguém Nada nem ninguém, mano Meu Deus do céu, mano E aí? Esses 20 milímetros A gente choveu só agora E aí? E aí, Cacá Valeu as duas latinhas de energético? Ah, não Não vai pagar nem os remédios Que eu vou tomar pra gripe agora Meu Deus do céu O Lelão já foi embora também É, ele falou que ia correndo Vixe, ele ia correr Ele foi correndo mesmo Eu fiquei ali na resenha ali Esperando ali Ver se ia acontecer alguma coisa Ô, minha moto Ela tá ali, ó Ela é pra estar ali também Não sei se ele tá ali Vamos ver Tá ali, tem uma vermelha ali Tem uma vermelha Desova eu aqui nessa esquina Aí é sucesso Meu Deus do céu Não, é a prova d'água É? É, confia Confia Eu saio aqui Não, peraí, melhor não parar aqui não Porque senão a enxovada vai te levar É mesmo, né? Não, já tá ruim, né? Nada Olha aqui, olha aqui a enxurrada Olha aqui no vidro do lado Tem uma sacola aí? Tem uma sacola? Olha no vidro do lado aqui, ó Meu Deus Olha, gente Olha Olha a enxurrada aqui, mano Meu Deus O cara, a cuiba tá em trevas, mano Olha só, mano Olha só E caindo água no celular aqui, ó Olha, meu Deus do céu Falaram que é a prova d'água, né? Tô testando Garantia que luta A garantia vai ter que lutar Olha, gente Meu Deus do céu A moto tá aqui do outro lado, Cacá Então, né? Deixa eu ver se a moto tá ali ainda Meu Deus do céu Caramba, mano Onde você me deixar Eu vou tá Ô, Cacá Joga ali pra cima ali, mano Vê se tem alguma coisa ali pra mim Não, não Joga pra lá, pra lá, pra lá Deixa eu ver se tem Tem algum lugar pra mim me esconder aqui? Deixa eu ver Ah, deixa pra mim se esconder, mano Será que se eu ficar debaixo de uma árvore tá bom? É Aí cai um raio e você vai vir Aí vai ser aquela famosa frase O raio que o parta O raio que o parta Você vai ouvir no quê? Vai tentar pro raio e você vira o flash Vira o flash, né? Meu Deus do céu, mano Vai virar o... Mano, que resenha, mano Que resenha, mano BMX Carapicuíba Eles tem alguma coisa aqui, ó Mano, nós tamo duvidosa, mano Tem gente aqui, ó Tem uns populares aqui Se escondendo aqui no canto aqui, mano Só vamos, mano Deixa nós aqui, ó, Cacá Não, essa coisa é pra me colocar a pochete aqui É, não sei, é Meu Deus do céu Emoções fortes Vaza do meu carro agora Só na BMX Só em Carapicuíba que tem isso Agora fala pra mim Valeu a pena aquelas duas cartas Duas latinhas de energia Apesar que você... Eu achava, eu achava Eu, na minha intuição Eu só vi o Red Boot da Asa Mano, a Monster voou, cara E eu filmei ainda A Monster voou Tem que ir embora agora, né? É, que eu tô caindo Deixa eu ver Nossa O Cali encostar ali com o Mano ali De origem duvidosa Então, gente Sai, cai na água dentro do carro, mano Puta que é o pariu, mano Me molhou toda aqui, mano Olha Pobre é foda Nada que tá ruim Não possa piorar Olha a porta Pior que não dá pra você descer Pior que não dá pra você descer Não dá pra você descer Gente Confia Vou terminar esse vídeo em casa Cacá Todo um salve Todo um salve Cansada Faz barulho aí, ó Valeu Tchau, tchau Olha a água caindo aqui, mano Meu Deus do céu Pobrezeada Acabamos de chegar aqui em casa Aqui, vou falar pra vocês, mano Que bagulho foi louco, hein, mano Outra Assistiu o vídeo até o final Digita a palavra BMX Todo ano chove Esse ano não ia ser diferente Agradecendo o Cacá Que deu a carona pra gente E outra Já parou de chover Já estamos aqui em casa Já parou de chover Mas Foi legal Pelo menos pela resenha Pela risada Eu acho que valeu a pena Deixei os últimos vídeos aqui no canal Os cards estão na tela Não se esquece de curtir E compartilhar, mano Tamo junto Canal do colecionador Ao encontro do mais raro BMX 2024 Carapicuíba Deu ruim de novo BMX No comentário